Um curso de boas práticas na manipulação de alimentos foi oferecido pela Vigilância Sanitária ontem para cerca de 20 entidades assistenciais de Votoporanga. Esta é a segunda vez que a entidade Irmão Mariano Dias participa da capacitação. Nadir, responsável pelos serviços gerais da instituição, diz que muita coisa mudou na cozinha desde que fez o curso no ano passado. Muitas melhorias. A moça que veio, a outra funcionária, nos explicou várias coisas e nisso a gente está mantendo devagar e agora aprende mais um pouco aí. Já Márcio participa do curso pela primeira vez. Ele trabalha na comunidade Nova Vida, que atende dependentes químicos. Para ele, aprender como manipular os alimentos de forma adequada é essencial. Isso é muito importante porque as pessoas que a gente lá são vidas, né? Então, elas têm que ter uma alimentação totalmente saudável. Este é o segundo ano que a Vigilância Sanitária oferece o curso para capacitar entidades sobre os cuidados na hora de manipular e armazenar os alimentos, higiene pessoal e higiene do ambiente. Além de abordar assuntos referentes a doenças transmitidas por meio dos alimentos. É preciso levar o conhecimento para essas entidades e como eles não têm as condições de pagar, de pagar um profissional para ficar lá, a gente reúne esses cozinheiros, esses auxiliares, esses responsáveis pelas instituições uma vez por ano e leva o conhecimento de boas práticas de forma gratuita. A coordenadora disse ainda que está satisfeita com os resultados obtidos com o curso. Segundo ela, desde o ano passado, quando a Vigilância capacitou pela primeira vez, os profissionais que atuam nas entidades, já é possível notar as melhorias. Ver sim, é bem significativo, porque depois, durante as inspeções, elas relatam, olha, eu não sabia que não podia armazenar ovo dessa forma, olha, eu não sabia que tinha que manter o alimento na temperatura tal, então, assim, elas aprendem bastante. Segundo nutricionistas, falhas associadas à manipulação dos alimentos são consideradas a terceira principal causa de doenças transmitidas pelos alimentos. Batteno de Leipilância